Socorro, Deus Eu aprendi hoje Cadê, Marida? Voltou Você desligou a live É a sua cara ter desligado a live Hoje foi culpa da Nathalie Foi eu Bonita, não, vocês duas juntas É realmente Eu não sei o que deixaram a gente aqui, mas tudo bem É bom demais, é bom demais Mas então, ó Antes de você começar, desculpa atrapalhar Mas a Fernanda Forte comprou um combo pra doar A galera que a gente A gente vai fazer uma outra live doando vários combos pra galera Porque hoje não vai dar tempo Mas já tivemos a venda de um combo Faltam só dois pra aguiar Obrigada A Fê acompanha a gente desde o começo Eu lembro dela lá Desde que a gente começou a postar os batidores Que legal, ela vai doar Então, na próxima live A gente vai sofrer Quem vai ganhar esse combo Muito maneiro, cara Ver todo mundo engajado Então Você imaginou que a série ia fazer esse sucesso todo? Não, eu tô chocada Você imaginou? Cara, eu lembro que no dia que a gente foi aprovada Você sentou do meu lado E aí a gente tava falando o negócio e tal E você olhou assim pra mim Você tá ligado nesse meio de web série, de fanfic Aí eu... Não, amiga Bem perdida Aí você falou assim Pri, um mundo novo vai se abrir pra você E aqui estamos fazendo live Tu tem noção disso? Não, cara É porque assim Eu já vi as meninas, né? E elas são muito bizarras Elas são muito bizarras Mas eu fiquei chocada Assim, cara A gente tem 500 mil visualizações Em 5 dias de série Tipo assim É, surreal Toda hora que eu vou lá e dou uma atualizada Eu vejo os números Eu falo assim Cara, não é possível Sabe, o que tá acontecendo Mas eu tô achando muito incrível É, cara Também tô muito feliz É... Conta um pouquinho Como é que era por trás das câmeras Eu adoro É a parte que eu mais gosto de falar disso Inclusive, você viu que postaram o vídeo da moto? Mas estão falando O capacete tava errado Não é a minha cabeça que tá grande O número do capacete tava errado Então, apóstolo Olha aí, ó Vamos investir no capacete um pouquinho maior Você tem a cabeça maior que a cabeça do apóstolo Pra não ir na cabeça Parece que sim Parece que sim É de bochecha aqui, ó Ai, bochechinha Mas conta, então Como é que era, assim Por trás das câmeras? É bem ampla essa pergunta, né? A gente vendeu mais um combo pra Tânia Tânia Obrigada, Tânia Depois conta pra gente O que você achou do making of do nosso beijo Ai, manda pra gente Eu quero saber Que making of é esse? Agora, olha essa pergunta, gente Essa pergunta vale milhões Qual foi o maior perrengue Que vocês tiveram nessa temporada? Gente, o perrengue é diário Posso falar o dia a dia Dia um, perrengue Dia dois, o perrengue O perrengue O perrengue no dia um mesmo, lembra? Qual? A gente terminou de gravar Cara, eu acho que era, tipo, uma hora da manhã Tivemos que pegar duas horas de carro Num frio Numa estrada Pra ir pra outra locação Foi Depois de ter feito a cena mais difícil da temporada Uma das Foi uma das E sair correndo do hotel E, assim, eu não conhecia o Wendel ainda, né? Daí eu não sabia se ele dirigia bem ou não E a estrada Oi, Wendel Você mesmo? É, gente Não, eu sou desconfiada E aí a estrada era muito ruim Cheia de buraco Daí eu falei assim Gente, eu não posso dormir Vou ficar conversando com ele Vou puxar assunto com ele Pra ele não dormir no fonte Ele deve ter me achado muito chato Do nada Fazendo uns comentários completamente aleatórios Assim, só pra, tipo Ver se ele tava acordado E você assim No banco da frente Dormindo de boca Dormindo De nada Sua cabeça vinha pra frente Assim, ó Mas eu tava cuidando Ai, gente Qual foi a cena favorita A ser gravada? Fala nada Não, não Essa pergunta é boa Vai Qual foi a cena favorita? Ai, tem várias Aqui tem um lugar Eu tenho um lugar Que eu não sei se pode falar já ou não Tem outra A coisa Pode falar A coisa da Pode falar, né? Do quê? Do quê? Pode, né? Ah, acho que a gente falou Sim, a gente falou Pode, pode falar A gente falou Eu acho É, acho que foi Acho que foi uma das mais divertidas Aí naquele lugar lá também Que eu não sei se pode falar também Foi muito legal Que a Diorio fez aquele negócio lá Muito bom Ah, não Pode falar Da casinha Da casinha Já passou foto Pois a gente tava com muito medo Porque a casinha Não podia passar de jeito nenhum Então as meninas O tempo todo Não pode tirar foto na casinha Não pode puxar a casinha Nos stories Corta a cena Eu recebendo dos fãs Aqui a foto da casinha É Um clima tenso entre os brothers Alguém da profissão Que passou Eu lato palma pra vocês Porque vocês realmente Estão vazados Mais ou menos Alguém da minha Dayane Kelly Gonçalves E Ellen Todo mundo vai ver O making up Do primeiro beijo de Balu Ah, gente Muito obrigada Meninas Antes da buiada Os pobres Ó, galera Independente se foi na live ou não Nós estamos abrindo uma exceção Aqui no nosso talk show de reis Hoje Que quem comprar até 23,59 Também vai ganhar o making up Do beijo de Balu 23,59 de hoje Meia noite já é amanhã É só hoje Só hoje Então muita gente vai poder Essa live vai ficar salva Então se você estiver vendo daqui Quando for 10,60 10,40 Adoro 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 Então O nosso Faltam duas mil visualizações Pra bater meio milhão Gente Tem noção Nossa Palmas gravadas Sério Parece Não, são palmas verdadeiras Tem uma galera aqui Trabalhando Gente Esse talk show é ao vivo Conta o spoiler Oi Vai contar o spoiler? Todo mundo quer Pode contar Pode contar Ah, mas É Eu vou Tá Já aparece nos próximos quatro O nosso Beijo? Não Não aparece? Não Aparece Ah sim Eu não sei se eu vou falar o que eu vou falar Porque eu não falei pra Pri que eu vou falar Bom O spoiler Ai, mulher Não, não vou falar Não vou falar Ah não, agora fala Então, é porque eu não lembro se o primeiro beijo de Valu é um beijo ou é um super beijo Você lembra se é um beijo ou é um super beijo? O primeiro beijo é o do sofá É o do sofá Pra mim é super beijo Eu trabalho Super beijo Em vez de dar um spoiler Contem pra galera Como é que foi gravar o primeiro beijo Canta aí Vocês tem cinco minutos Como que foi gravar o primeiro beijo? Ah, vou deixar essa pra tu Não É Assim, pra mim Eu achei É Tranquilo Mas a Reis A Reis tava muito nervosa E aí você tem uma coisa Que assim, claro, né? A gente fica toda hora muito perto Eu já consigo identificar Quando você fica muito nervosa Assim, sua mão fica muito gelada Muito gelada Nervosa Você tava muito nervosa Só que Aí eu também não sei se eu posso contar isso ou não Deixa eu pensar Inclusive Caiu o meu telefone Mas a minha mão tá suada Tá gelada Tá gelada agora De daqui E eu ficava toda sem graça De tocar Você Eu falei Gente, vou tá tocando Na Pri Com essa mão suada Com a sua mão gelada Numa cena Que era caliente, né? É Então E aí Valentina Valentina tem Iniciativa A Valentina tem desejo Pela mulher dela Pela esposa dela Mas Nessa cena A iniciativa não podia partir de mim Então eu ficava Tipo assim Me vejo Assim Vem aqui Sabe Daqui Então Lembro se esse foi um beijo mais sutil Ou se ele já foi um super beijo Assim Não Mas aí Depois Ó Tem alguém perguntando Érica Perguntando se a gente vende combo agora na live Érica A gente vende sim E vai até só falar com a Tati Só pra dizer pra vocês Que vocês bateram mil pessoas na live, gente Parabéns Uh 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 Deu até calor Uh Uh Galera E agora os últimos recados Que eu vou passar aqui no ouvido da Reis E ela vai comunicar vocês Sabrina Coloca o arroba da Tati Tati, dá um oizinho Tem várias informações aqui pra passar pra vocês Primeiro A gente vai terminar essa live agora Porque daqui a três minutos A gente vai lançar o próximo trailer Da nossa série E esse eu não vi Eu vi os episódios Mas eu não vi o próximo trailer Que vai lançar fresquinho agora Então assim Todo mundo que ainda estiver curioso com essa vontade Vai sair mais coisinhas de balu hoje Hoje Hoje, às oito e meia Lançam Tik Tok Marida Eu estou fazendo Tik Tok Só pra acompanhar os memes Porque tá bom demais Sério Ó Eu não sei se vocês estão sabendo Mas a hashtag Estúpido do ar tem mais de um milhão Tem um milhão e quinhentos Um milhão e quinhentos Um milhão e quinhentos Eu já penso Um milhão e quinhentos Do nosso trabalho Então cara Obrigada mesmo Pelo tempo Pela energia Pelo carinho Por comprarem os combos E falando nisso Hoje Até as 23h59 Quem comprar os combos Também vai ganhar O making of Do primeiro beijo De valor Então galera Compra e depois Diz pra gente Manda no direct O que vocês acharam Agora eu me despeço Agora eu me despeço E falo que tenho chamada Daqui a um minuto Da série Marida Saudade Obrigada 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 a todo mundo Bem tchau Beijo Beijo gente Todo mundo vai assistir agora Corre Corre Tchau Beijo 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 Tchau Beijo Tchau muito Ai Tri Parabéns 4 de agosto De 2023 Há exatamente Um ano atrás Estreava o nosso Primeiro episódio De Stupid Life Hoje é um dia Muito importante Pra mim Poder olhar pra trás Ver todas as coisas Que a gente alcançou Né Nesse um ano Podcast Oportunidade de trabalho Principalmente Esse contato com vocês É olhar pra minha casa E ver um pouquinho De cada um Através de recebidos Das cartas Ou dessa nossa Troca Que Ver que a nossa Série Tem uma representatividade Tão grande Tão importante Que a gente alcançou 80 milhões De visualizações Estamos em mais De 35 países Conseguimos vencer Barreira da língua De cultura Pra mim Como atriz Luísa Tá toda arrepiada Minha primeira protagonista Que eu aprendi muito Como profissional Coisas de sete Mas também como mulher Como pessoa Nossa Nossa gente Então eu só tenho Muito a agradecer A Natália Sodré Autora do livro Lembre-se de nós Que é baseada Na nossa fanfic A pontuação Que acreditou No meu trabalho Que me deu Essa responsabilidade Tão grande De carregar uma série Como protagonista Priscila Boiard Não preciso nem falar Eu acho que a nossa parceria Mactuba É de outra vida Toda a equipe Assim Que cara Jogou junto Jogou junto Pra que a gente pudesse Contar essa história E cara Vocês Assim né Hoje Eu vejo o poder De um fandom Vejo o poder Da internet Então O dia lá Do pod delas Eu falei né Que quando eu estivesse Sentada ali naquela cadeira Eu não ia estar Sentada sozinha Eu ia estar sentada Com todo mundo Então hoje é um dia Pra todos os fãs Estupid wife Aproveitar Que é sexta-feira E comemorar E enfim Deu tudo certo Aquele dia Mas foi uma aventura Ficou pra história E aí hoje Fomos de carro É E aí eu fiz questão De caminhar Aquele pedacinho Que faltava Que eu tava Sentindo que eu precisava Vencer E aí gravei um vídeo Pra mostrar pra vocês Onde era essa parte Mas perdi Enfim Aí é isso Mas também queria vir aqui Brindar com vocês Que hoje estamos fazendo Um ano Da estreia de Stupid wife Um ano Que a minha vida mudou E um ano Que eu queria agradecer Todo mundo Que de alguma maneira Foi tocado Por essa história Por esse projeto Incrível Que eu tenho certeza Que significa Muito Pra muitas pessoas Mas pra mim Realmente Assim Não preciso nem falar Vocês sabem Então Obrigada a todo mundo Cheers E aí gente Me tá na cara aqui Só pra dizer Obrigada Vi o vídeo do Marcelo De um ano Stop the wife Passou um filme Na minha cabeça Tanta coisa linda Que a gente viveu Tanta coisa desesperadora Tanto estresse Mas no final das contas A gente leva só O que é lindo E que é eterno Os momentos Com esse elenco Com essa produção Foi incrível Vai ficar pra sempre Pra sempre A Duda tá sempre aqui E principalmente As pessoas Que a gente leva Pra vida Como vocês Que chegaram aqui Através dessa série E que todos os dias Estão aqui acompanhando Um pouquinho da minha vida No meu trabalho Hoje eu tô gravando Outra série Tô aqui morta De cansada Mas eu queria muito Parar rapidinho Pra agradecer E pra dizer Que esse mundo É muito especial Pra mim Eu amo muito 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 Vocês Que admiram Meu trabalho Que torcem Que tão aqui De olho em tudo O que é Que tãoうん